Hoje já é manhã do dia 8, nós estamos em Estocolmo novamente e vamos fazer uma excursão daqueles jardins de Carl Miles e quem diria o poceidãozinho lá de Göttenborg era de Carl Miles. E aí Se inscreva no canal. O que é um balão? O que é um balão? O que é um balão? Nós tivemos uma tarde muito agradável hoje em Estocolmo, não filmamos nada. Estamos agora de volta ao Song of Norway, porque daqui a pouquinho vamos zarpar com o destino Helsinki na Finlândia. Mas hoje a piscina está sim, está todo mundo aqui bem à vontade, está calor, dia bem muito bonito. O navio já está com os motores funcionando e daqui a pouco nós deixaremos essa bela cidade de Estocolmo, capital da Suécia. O Rubens foi buscar a máquina fotográfica. O Rubens, que diferença de ontem, ontem com tanto frio, não? Então, aquela ventania... Hoje está só gostoso. É sim. Ontem ventava terrivelmente, né? Agora vamos dar uma chegada ali para filmar, para fotografar? Quem fotografar filmando? Hora de deixar Estocolmo, rumo a Elzio. Ali ficam as torres de Estocolmo. Estocolmo, cidade aquática, quase líquida. E já estamos navegando. E já estamos navegando. Estocolmo, cidade de Estocolmo, cidade de Estocolmo. Estocolmo, cidade de Estocolmo, cidade de Estocolmo. E vem em grande velocidade. Uhum. Estocolmo, cidade de Estocolmo. Está cenoura. o que foi o que foi feito em TAR, mas ainda tem um valor muito importante. Vamos lá para o lado da frente, e aqui no lado da frente, vamos lá para a frente de uma parte de uma parte de uma parte de um dos buildings. Eles estão estrelando de volta para a frente, e estão estrelando de volta para a frente. Então, essa é a versão de um dos Satellite X, que estão em um dos buildings, ou no um dos... Obrigado. Obrigado.